É isso aí, Pepe. Vai começar o jogo, né? Esse horarinho de corno aí. Horrível, né? Que horário horrível. Horrível, horrível o horário. Então, ó, já dá seis horas. Cheguei agora, né? Rapidinho. O que você achou da escalação aí? Rapidinho, aquele tapa, o Wesley não tá no... Tirou o Wesley do jogo. Cara, só fiquei bravo com a saída do Wesley. Não entendo por que ele não colocou. Esse time que entrou até achei bacana, mas trocaria os caras pelo Wesley, até porque o Wesley tava jogando bem. Acho que era o único que tava correspondendo entre de campo, né? E olha o palpite. Cara, palpite, 2x1 Palmeiras, gol de Zé Rafael e Luiz Adriano. Espero que o Palmeiras jogue melhor, né? Porque tá triste, né? E meu palpite hoje, sem gol. Nem de um lado, nem de outro. 0x0, rapaziada. 0x0 e aí, ó, vocês estão sentindo falta dele, né? Cadê? Ele não tá aqui. Ele tá chegando, nem chegou do trabalho ainda. O menorzinho do Narguilho. O menorzinho do Narguilho não chegou, rapaziada. Ó, vai começar, hein, rapaziada? Bora, bora. ...tuturidade como titular do time do Curitiba, ele que nasceu... Cara, foi principalmente como todos os times, parece que joga o melhor Palmeiras, né? Não é, mano? É. Tipo, toca mais bola. Ó, merda. ...põe a bola pra trás pro Matheus. Matheus faz o cruzamento. Vem, bola. Vá, olha! Minha, o que que tá dormindo, mano? O que que tá acontecendo com vocês, mano? Meu Deus do céu, cara. Não é possível, velho. Não é possível, mano. O time do Palmeiras não quer jogar, mano. Caralho, olha isso. Olha que liberdade, mano. Olha o senhor Marcos Rocha, velho. Ele tá dormindo, velho. Olha o senhor Marcos Rocha, velho. Vai tomar no cu, Marcos Rocha. Filho da puta, mano. Filho da puta. Horrível. Lateral lixo do caralho, velho. Ah, vai tomar no cu. É uma piada esse time, mano. Tomar no cu esse time todo, mano. Vai se fuder, velho. Time medíocre do caralho, velho. Time vada a bunda do cacete, mano. Ai, o detalhe. Então, batata, velho. Todo mundo já tá vendo essa merda feita, velho. Manda o cara embora. Muda tudo, velho. Mas aí, eu vou acarar no banheiro esse corno, né? Tem algum jogador. O Marcos Rocha... Tira, velho. Mas tem que ter alguém pra peitar. O Marcos Rocha faz tempo que tá jogando bem. O Felipe Melo também tá jogando com nome. Tem jogador jogando com nome. Tira todo mundo, velho. Porra, não tem que peitar. Cadê o Luxemburgo? Não tá... Sei lá o que ele tá fazendo, velho. Porra, na moral, velho. Vergonhoso. Parabéns. Parabéns. Elenco de bosta do caralho, velho. Tira o rio do cacete, velho. O senhor Luxemburgo, velho. Vai tomar no cunho. Não é o único culpado. Não é o único culpado. Mas, porra, não adianta. Esse time do Palmeiras não joga, mano. Não joga, velho. Se... Batata, se o Palmeiras virar, tem que mandar embora. Não importa o resultado de hoje. Tem que mandar embora. O time do Palmeiras é mal treinado. É mal instruído. É totalmente errado. Todo jogo muda a formação. Todo jogo muda jogador. Ele não tem um padrão, cara. O único padrão do Luxemburgo é o time ser medonho e medroso, velho. Você ainda colocou o Wilson. Deve ser gambado. Olha o Marcos Rocha. Pelo amor de Deus. Tem que pegar na porrada o Marcos Rocha, mano. Tem que tomar um couro. Um cordalho. Você tem que cruzar dentro mesmo. Joga pro chave no início. Caralho, mano. O que fizeram aqui, mano? Por dentro faz o giro. Vai tomar no cunho, velho. Vai tomar no cunho, velho. Vai tomar no cunho, velho. Vai tomar no cunho do caralho, velho. Você vai louco, mano. Nossa. Demite ele agora, velho. Não, é isso, cara. Mas calma. O que que tá acontecendo? Demite ele agora. É isso, cara. Mas é isso. Alguém tinha alguma dúvida? Alguém tinha alguma dúvida aqui? Alguém tinha alguma dúvida? Curitiba, velho. Curitiba, mano. Em casa, velho. Não adianta, cara. Tem que bater palma pra esse elenco. Tem que bater palma pro Luxemburgo. Bater palma pro Gagliotti. Gagliotti, é. É o Gagliotti. Tem que bater palma. É o Gagliotti ocupado. Tem que bater palma. Tem que bater palma. Esse tem que fazer, mano. Tá, cê é louco, velho. Muito fácil jogar contra o Palmeiras. É muito fácil. Se a gente montar um elenco aqui agora, aqui, pra jogar com os caras, a gente vai dar vale neles, velho. Time vagabundo pro caralho, velho. Essa zaga do Palmeiras depois que o primeiro votou. Cara, o time inteiro do Palmeiras, velho. Não é só a zaga. Não é só a zaga. A zaga tem culpa. A zaga tem culpa. Mas não é só a zaga, cara. Por que que o time tem essa liberdade inteira aí, velho? Se eu sou torcedor do Palmeiras agora, eu ia agora lá, velho. Invadir esse estádio, velho. Pegar os filha da puta na porrada, velho. Pegar os filha da puta na porrada, velho. Tomar no cu. Time filha da puta do caralho, velho. Sem brincadeira nenhuma, mano. É um catado, velho. A torcida do Palmeiras tá falando faz tempo, mano. O Luxemburgo não dá mais pra ser treinador. Que que esse Galioche, esse filha da... Tá esperando. Acabou com o Palmeiras, mano. Ele acabou com o Palmeiras. Ele pegou o time de redondinho, mano. Pegou o time de redondinho, mano. Todo mundo vendeu o Dudu, Brunelic, Matheus Fernandes, Arthur Cabral. Não contrata ninguém, velho. Vendeu o melhor jogador do time e não repôs, velho. Só apostou na molecada. Colocou a molecada numa fogueira do caralho. Fogueira, fogueira. Porque esse time é uma bosta, velho. Como você quer ver resultado com a molecada que acabou de subir da base, velho? É o seu jogo. É o time bem montado. Ah, lógico. Olha lá. Vamos colocar o Ramires pra aquecer, velho. Vai, toma no seu... É o Ramires que tá faltando nesse time, velho. É isso, Luxemburgo. Perfeito, velho. Assina logo. Cara, vai embora no intervalo, mano. Vai embora no intervalo. E eu vou te falar, hein. Se continuar essa palhaçada, vai tomar mais. Vergonha, vergonha, vergonha. Me desculpe, torcedor do Curitiba. Tão merecendo a vitória. Tão merecendo a vitória, mas me perdoa, velho. Desculpa. É inadmissível, cara. Trazer outro treinador e afastar metade desse elenco. Afasta, velho. Empresta. Faz a caralho que for, mano. Mas afasta, velho. Coloca só o moleque. Foda-se. É muito fácil jogar contra a gente. É muito fácil, cara. É muito fácil. Mas, velho, desse time aí não vai sobrar ninguém, velho. É muito fácil jogar contra o Paul Geras, cara. É muito fácil. É tranquilinho, mano. Ele vai colocar o Ramírez? Ah, mano, não é possível, velho. Ele tá tirando com a nossa cara. Não, ele tá tirando com a nossa cara, velho. Ele tá tirando com a nossa cara, velho. Não, tá tirando. Por que que ele não colocou o Wesley? Vai colocar o Wesley? Vai colocar o Wesley. Ele perdeu o time, cara. Ele tá fazendo isso. Perdeu a mão, cara. Perdeu a mão, mano. Ele perdeu a mão, velho. Ele não conseguiu fazer uma jogada, velho. Não conseguiu fazer modificações. Nada. Espero que o Willian jogue mais. E agora, antes da cobrança no escanteio. Bora, eu não chego por o caralho. Então, a cabra não tomou. O problema do Palmeiras, velho, é o treinador, é o treinador, velho. Tem uma molecada boa aí que dá pra aproveitar, velho. Posso até falar que não é o melhor time que tem no Brasil, não é mesmo? Não é? Mas não é pra até jogar nesse futebol rindo que tá jogando, não, velho. Não é, velho. É, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Caralho, Willian. Eu não sei, mano. Pô, mano. Se fudeu, caralho. Caralho, mano. Se fudeu. Vamos, Willian. Vai tudo que você fez. Ah, bate que bom, mano. Tá de frente. Não, Rony. Ah, vai se fuder, mano. Vocês estão de brincadeira, mano. Pô, que que é isso? Que zaga é essa, mano? Que que é isso, velho? Mano, que zaga é essa, mano? Mano, tira uma bola, velho. Ah, você é louco. Já era. Hoje, cara. Hoje, cara. Hoje não tem. Se fudeu, caralho. Olha isso, mano. Tem três caras, velho. Tem quatro, mano. É? Vai ter nenhum novo aí. Você tem que cortar os salários dos caras atrás. Vergonha, mano. O Palmeiras é mais vergonha. Vergonha. Tem que mandar esse filho da... Perdendo, coloca o Ramírez. O time perdendo, coloca o Rony, velho. Ah, vê se pode um negócio desse, mano. O time que tá pior que nós, mano. Porque nós tá perdendo pro time que tá todo mundo zonando de embaixamento. O Coletiva também tá zonando de embaixamento, não tá? Meu menino era atacante. Você não sabe o que tá acontecendo no jogo, mano. O Coletiva atraiu ainda mais o time do Palmeiras. Você é louco? Que vergonha. Meu Deus do céu, cara. Que vergonha. Olha o Lucho Lucho. É a Lucho Lucho Lucho? Werley! Werley! Sobe! Sobe! Desce! É só isso a instrução dele. Você só grita ele e fala. Vai, 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 vai! Isso porque ele não sabe nem o nome dos jogadores. O cheiro do mundo. O que você gosta de golaça? 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 O que gosta de golaça? Jogo de futebol, mano. Que golaça, golaça. Cadê o Lucho? Cadê o que você acha? O Rolaça! Cadê o Lucho 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 Lucho? Vai e o assim, Pedro. Mas tá um pouquinho na frente. Cadê o Lucho Lucho? Cadê o Lucho Lucho Lucho? Conversando com o Caio. É burro hein, mano? Mas não é só ele. O burro também. O Verão também. O Verão também é burro. Acho que se o Xemburgo trabalhar. Mais um pouco. O time vai, não queria nada. Foi a melhor jogada do Palmeiras no ano, não foi essa do gol do lado, pra você entender como que tá ruim. Não dá que tiro, filha da puta, meu amor. O Miral, fica a possibilidade de não trazer os caras de fora, que os caras não querem dar tudo e a diretoria do Palmeiras no ano. Mas é o que a gente precisa, meu amor. É o que a gente precisa. O São Paulo aceitou, não foi tiro o problema, o São Paulo aceitou com os caras, vai ser assim, acessado. Então foi isso, os caras não aceitou e não trouxe, meu amor. Tem que mudar tudo, tem que mudar tudo, tudo, tudo. Mas não vai mudar, mano. Tirou o Luiz Adriano, não vai mudar, mano. Ah, mas é isso aí, mano. Ah, mano, vocês são também... Ah, o que é isso, mano? Não quero mais jogar, não, Matata. Eles tão louquinhos pra acabar o jogo, pra fazer tipe-toque na casa do caralho. Caralho, velho. Não dá pra pegar essa bola, mano? Ah, não, não dá pra pegar. Não, não dá pra pegar, não, velho. Não dá pra. Passe, que eu falo, velho. É muito... Faz de qualquer jeito, não tem... Porra, não faz com qualidade, com tesão, velho. É, os passes de qualquer jeito, é tudo de qualquer jeito, chuta de qualquer jeito, domina de qualquer jeito. Eles tão andando em campo, caralho. 3x1 pros caras, mano. Olha isso aí, velho. Cê é louco, velho. Cê é louco. Olha isso aí, mano. Não é possível que só fazia isso, velho. Olha os buracos que tá. Ninguém quer correr mais, não. Os cantos... O Veiga acabou de entrar, ele tá andando, velho. A culpa não é só do técnico, não. Mas o Lucha tem que ir embora? Tem. Tem que ir muito embora. Mas, mano, esse elenco, velho, é um elenco vagabundo. Mas ele tinha que chegar aí com vagabundo. Demite o Xembu, que eu acho que é o provável que vai acontecer. Então banca o treinador. Cê é louco. Cê é louco. Cala a boca. Eu vou ver também, eu filho da... Os times, velho, que tá todo mundo, velho. Nossa, é louco. Virei um... É, levanta de fundo. O Palmeiras levanta de fundo, mano. Pega os times que estão lá embaixo e vai levantar de fundo. Rony. Meu Deus do céu, Rony. Vai vender picolé na praia, velho. Cê não serve pra ser jogador de bola, não, velho. Cê não serve. Cê não é jogador. Se você é jogador, eu sou o Papa, velho. Se o Xembu do Caio, eu leu, 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 leu. O pau vai quebrar se o Xembu do Caio, eu leu, leu, leu. A atitude hoje não foi boa. Já falei, não é só isso. Ô, filha da puta. Esse é o único cabo que eu tenho pra ganhar. É um negócio aqui, velho. Zagueira, bola por dentro, a tentativa do... Calma, juiz. Fica comendo o chão. Tá bom? O juiz tá colocando uma pita na boca. Ah, tô maluco. Não merece, não merece. É, vamos fazer uma limpa geral. Geral, mano. Geral. Tem que contratar um cara e falar, mano, faz o que você quiser, velho. Tem que afastar. Quem pode afastar? Faz o que você quiser. Porque esse time aí tá louco. Não é só culpa do justo, não. Não vai adiantar nada mudar o treinador e continuar com esses filha da puta em campo. Que não corre, que que queima o treinador. Porque hoje tá na cara que queimou o treinador. 100%. Hoje tá na cara. 100%. O que que tu achou, Beppe, aí do jogo? Cara, tem que falar. Que jogo, né? Não teve jogo, né? Tem que falar, cara. O que que era esse comércio de jogo? O link do Palmeiras é o que eu falo, ó. Vai mandar o Luxemburgo embora, que é o que tem que ser feito. Mas enquanto continuar com esses caras que não correm, não tão nem aí pra nada. Não fizeram nada, nada. Ó, salário em dia. Uma limpa nesse link. Salário em dia, estrutura, hotel, piscina aquecida, piscina gelada. Tem a porra toda. Videogame, tem tudo. Sala de jogo, tem tudo. Mas estrutura... Cara, maior estrutura do Brasil. O time não tá nem aí, o jogador perde, sai dando risada, queimaram o treinador, porque hoje tá na cara que queimou, né? Ninguém correu, ninguém tá nem aí. E é isso, cara. Enquanto a gente continuar com esse presidente, a única parte que sofre é o torcedor. Porque a gente é trouxa, a gente é torcedor, não tem jeito. Não tem como a gente não assistir, não tem como a gente não ficar bravo. Porque a gente é torcedor, velho. Isso é normal. O presidente não aparecer e assumir, e assumir o cargo que tem, a gente tá fudido. Tem que trocar treinador, tem que afastar metade desse elenco. O elenco vai ter que renovar todo o elenco. E se vier treinador novo, dê carta branca pra fazer o que ele tem que fazer. Não fique podando, não, porque senão não vai adiantar nada, velho. Já era. Allianz Parque agora não é casa mais do Palmeiras nem fodendo, não ganha mais... Falei, ia perder a primeira, a merda ia ser feita. Bom, é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Falou, é nóis, hein? Será que o Luxemburgo já caiu? Deve ter caído já. Tchau, tchau.